Música Indicadores de desempenho, importantes ferramentas de avaliação e benchmarking, tanto no setor público como produtivo. Este é o tema do programa Fóruns Permanentes de hoje, realizado na Faculdade de Ciências Aplicadas em Limeira, interior de São Paulo. Especialistas em gestão apresentam tendências e desafios na área. Música O objetivo é chamar a atenção do público em geral, nossos estudantes, comunidade, governo, a importância de você ter indicadores para que você possa avaliar e monitorar seus processos, sejam eles ligados à área de inovação, empreendedorismo, logística ou ciência, como são as palestras. Existe uma frase que se você não consegue medir, você não consegue gerenciar e não consegue melhorar. Então um dos primeiros passos para que você possa saber aonde você está, para decidir para onde você quer ir, é o estabelecimento de um conjunto robusto de indicadores para que você possa monitorar sistematicamente ao longo do tempo. Silvio Pires, professor da Unimap, abriu o fórum com o conceito de cadeia de suprimentos, desenvolvido há cerca de 20 anos, com influência do sistema Toyota de produção e a adoção da produção enxuta pelas empresas, inclusive ocidentais. De que vale você ter uma produção excelente, você ter uma performance excelente, se aquele produto que você libera aqui, ele passa por mais alguns elos ainda, antes de chegar no cliente final. E os próximos elos da cadeia não são tão excelentes assim, nós precisamos tornar os elos um pouquinho, vamos dizer assim, mais próximos e se possível melhores. Então eu não tenho que me preocupar só com a performance interna da minha empresa, eu não posso mais fazer uma gestão de cima para baixo, mandando falar, vai ser assim, agora como é que nós vamos fazer, é um processo em construção. Elcio Grácia, presidente da EPIC Supply Chain Council, apresentou o SCORE, modelo de referência de processos, que junta técnicas de benchmarking, análise de boas práticas, engenharia de processos e análise de competências. A partir dos processos também existe conectado e derivado dos processos as métricas, para você medir o resultado, avaliar o resultado de cada um desses processos, as melhores práticas, as competências necessárias para as pessoas executarem os processos, os enablers, os facilitadores para alavancar o processo, normalmente são ferramentas de tecnologia, tudo amarrado num único pacote. Então é uma ferramenta para desenho de processos, é um padrão de mercado, é uma coisa que existe desde 1996, no Brasil, a gente trouxe esse Brasil há 10 anos atrás, a Unicamp participou da fundação do capítulo Brasil, do então Supply Chain Council, hoje EPIC Supply Chain Council, e as métricas são de um interesse particular pela forma que elas estão estruturadas, porque elas estão associadas a processos e elas estão organizadas de uma forma que facilita a análise de causas de eventuais distorções. Tem muitas multinacionais que aplicam isso na estrutura delas no mundo inteiro, um exemplo, a HP, por exemplo, foi uma das criadoras do SCORE. Então eles usam a linguagem comum dentro da HP, a Embraer utiliza isso, a Petrobras utiliza isso, os Correios estão fazendo um projeto muito grande, agora ainda é uma coisa limitada a poucas grandes empresas, quando na verdade a ferramenta não tem essa limitação, ela serve para pequenas empresas também. Um exemplo, eu sou um consultor independente e eu uso a ferramenta no meu trabalho de consultoria. O fórum também contou com participação internacional. O finlandês Erko Altio, que atua na Imperial College Business School no Reino Unido, apresentou indicadores de empreendedorismo em 130 países, inclusive o Brasil. O nosso índexo mesura a qualidade do empreendedorismo em qualidade do empreendedorismo, então ele não mesura a quantidade. Se você olhar para a quantidade de empreendedorismo, que é pessoas que tentam começar a fazer novas negóciosas, o maior número de empreendedorismo em geral é em Zambia, onde mais 40% da população dos adultos novos que tentam começar a fazer novas negóciosas. Agora, o problema lá é que Zambia tem um aumento de empreendedorismo em alta qualidade do empreendedorismo porque a economia naquele país não pode criar em alta qualidade de empreendedorismo. Então, o que acontece é que as pessoas acabam vendendo baratas e frutas em ruas em ruas de ruas. Então, nós tentamos entender a qualidade do processo. É a qualidade que importa no empreendedorismo, não tanto a quantidade. Brasil, em nosso índexo, que observa a qualidade do empreendedorismo, infelizmente, não faz muito bem. Nós estamos olhando para 130 países. Brasil, em este ranking, vem em número 100. Então, não é o topo em South America, acho que acho que está no bottom no momento. Então, a positiva notícia é que há muito a melhorar. Muito da falta de gap pode ser explicado por a qualidade dos recursos humanos em empreendedorismo. Este foi mais um programa Fóruns Permanentes, hoje realizado na FCA, a Faculdade de Ciências Aplicadas, situada em Limeira, interior de São Paulo. Especialistas em gestão abordaram o tema Indicadores de Desempenho, tanto para o setor público como produtivo. Fique ligado à programação da TV Unicamp por meio do nosso site e também no canal do YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho